Música Salve galera, tô com o Clássico da Lettinar com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer a invasão aqui, super base do Joker, Joker Blue, beleza? Cara, essa base aqui é sensacional, se você pegar essa base de vingança, omissão dos Ciders, você vai estourar, beleza? Tô sem arma aqui, tá galera? Tô com o cachorro, tô com a roupa quebrando já de Kevlar aqui também Qualquer coisa eu deixo lá para trás, porém eu não vou nem utilizar, vou mostrar um bagzinho maroto aqui para vocês travarem os zumbis aí, beleza galera? Então já deixa o likezão para fortalecer e se bora! Chegamos aqui na base, galera, é o C5, mano, a gente vai nessa parte aqui, tá vendo? Vem dessa aqui, vamos explodir o C4 aqui, certo? Agora vamos lá pegar a botanca, olha lá, Kevuterimon, 15% ainda, galera? Vamos verificar o que tem de interessante aqui nessa parte Oh, logo a Glockzera aqui de fora, hein? Já estou esquecendo essas machadinhas aqui, hein galera? Tá, ó, sucesso, beleza? Agora a gente vai pegar a moto, pode ser qualquer modelo, tá? Tem alguns que são, que é um pouquinho mais difícil, né? Mas são bem raros aí os casos, né? Beleza? Vamos colocar aqui Poder inicial funciona, acho que só aquela moto lá da roxinha, aquelas maiores também Algumas podem ser um pouquinho mais chatos que você fazer, né? A gente vai posicionar aqui Sai da arquizeira! Vamos descer, certo? Ó, não consegui passar, aqui também não E tive acesso ao bagageiro, certo, cara? Então vamos abrir todos os paus aqui Testa base, né, mano? Vamos começar por esse, ó, já veio o zumbi Vamos quebrar esse aqui também, certo? Ó lá, quebra esse bão aqui também Vamos quebrar esse bão aqui Quebra tudo que vai vir zumbi pra chuchu, né, cara? Ó, já quebra esse bão Quebra aqui também, tá? Olha aí, quebra tudo Vamos lá, se bora E o último baú aqui desta base, né, cara? Então vamos lá ver os itens Só que eu vou deixar o cachorro fazer a eliminação deles aqui, tá? Vou fazer o corte e já mostro os itens tudo pra vocês aí dos baús Caraca, galera, o cachorro quase eliminou a horda inteira, hein, mano? Vamos pegar as recopetas aqui agora do baú, tá? Vamos pegar tudo, pilha Beleza Caraca, mano Vocês viram ali, mano? Que insano, né? Ah, aqui tá cheio de glock Deixa só Ah, aqui não quero nada não desse baú Acho que vai estar na parte de baixo aqui, tá, mano? Eita Pega, garoto Olha aqui, ó Eita Nós que tem mais, tá vendo? Nem vai precisar fazer o bug da morte infinita aqui, não? Tá, pra quem não sabe aí tem um bug da morte infinita Então eu vou fazer a eliminação deles aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma arma pra matar eles Eu acho que não Tá, nem precisa tá fazendo a eliminação deles, não, tá? Eu vou levar essa roupa de Kevlar embora Olha, eles estão ali, né, galera? Deixa eu colocar essa arma pra cá Isso aqui aqui, certo? Vamos encher o tanque lá da motoca Eita, nós Encher o tanque da motoca Aí, garoto Encher o tanque da motoca Então isso aqui eu vou levar, tá? Beleza Tá me acertando Então foram esses os itens da base, tá, galera? Certo? Então Praticamente aí, mano Incrível, tá? Incrível Bastante coisas aí Com estante da base Não é interessante, não, tá? Deixa eu pegar isso daqui, ó Vou deixar essas machadinhas pra trás Vamos levar prego É isso daqui Pá, martelo aí Pra quem tá precisando, né, galera? É E tamo Juntos aí, ó Beleza? Pronto Finalizado a invasão Cinco pedras, cara Vou levar essas coisas aqui, né? Ah, tô precisando disso aqui Acredita, galera? Né, mano? Nossa Deixa eu ver se não tem mais não Tem mais não Roda da moto Levar machadinha de volta Borrachinha Chave inglesa Eu só não vou levar, galera Porque já tem bastante, certo? Lá na minha base, lá Então eu gostaria de deixar o likezão aí Deixa eu levar essa chave Certo? Gostaria de deixar o likezão Se inscreva no canal aí E a gente se vê aí no próximo vídeo Beleza, galera? Obrigado pela sua presença E audiência Um grande abraço E Fui! Agora é que é só A gente sair com a moto ali Ou fechar e abrir o jogo No caso, eu acho que eu vou fechar e abrir o jogo Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti